Vai, solta lá. Vai. 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 E fala. Tem que colocar ele lá na... segurando aquele outro. O pé está estando no... Vai. 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 Vai lá. Deixa a menina. Larissa. Mano, sai. Moça, vamos. Vamos. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. 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 Vai, Mano. Vai. Mano, eu vou sair. Vai. 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 Aranha. Que aranha. Que aranha. Pai. 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 Oi, amor. Que aranha. Que aranha. Vai. Pai. 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 Vai, Manoela. Vai junto com ele. Vai, Manoela. Pai, Gui. Sobe, filho. Que lindo, tá subindo Ele ficou olhando Aqui Guiá Que lindo, manda beijo Ele agora tá escorregando Descobri que corre Agora é a Manu Manu Aranha Dá tchauzinho Manu Aranha Agora é o Gui Aranha Gui Aranha Gui Aranha Gui Aranha Gui Aranha Novo Deixa que ele sobe, deixa que ele sobe, Manuela Uhul, de aranha aí, Manu, aranha Dá um tchauzinho, vai Dá tchau, Manu, Manuela Dá tchau, Gui